Uma das ferramentas do Endomarketing é a comunicação interna. Ela é usada para transmitir informações da empresa ou áreas afins por meio de canais, veículos internos e das lideranças para seus clientes internos, como novas ações, estratégias, objetivos e metas de trabalho. As mensagens podem ser transmitidas por vários canais, como e-mail, newsletter, rede social corporativa, palestras, teatro, banners, faixas, entre outros. A comunicação interna tem como preceito básico informar aos clientes internos as ações da empresa, como ela funciona, sua missão, visão e valores. Além de, é claro, integrar equipes e indivíduos, produzindo fluxo colaborativo. Comunicação, relacionamento e resultados dentro da organização. Ferramentas para se comunicar internamente. Redes sociais, canal do YouTube, uma fanpage, Instagram, Periscope, WhatsApp, onde você pode tanto fazer postagens quanto gravar as lives ao vivo naquele momento do trabalho ou gravar um vídeo e postar em todas essas redes. Manual e vídeo de integração da empresa, ou seja, como ela funciona. Jornal interno, jornal interno tem que ter apenas um pequeno cuidado, que ele não pode simplesmente só ter aquelas mesmas informações de antigamente, que eram dicas de receitas, time de futebol e só isso. Não, tem que criar em cima disso. Manuais técnicos, informativos e colaborativos em relação a cada departamento, a cada setor. Revistas de história, de quadrinhos, estilos de bi, falando do personagem, por exemplo, que a empresa pode criar. Encarte das diversas áreas para que os outros departamentos, para que os outros setores conheçam todas os departamentos e as áreas. Jornal de parede, em lugares estratégicos da empresa, ter um mural. Também, uma sacada bem bacana, são cartazes motivacionais e informativos. Aí eu apenas digo uma coisa, eles têm que ser com data de validade, porque senão acabam ficando seis meses ou mais e aí acabam perdendo todo o efeito motivacional. Sempre tem que ter novidade. Painel do tempo, motivacionais e decorativo, sobre assuntos das empresas. Datas festivas e aniversário dos clientes internos da empresa. Vídeo, conferências de trabalhos, de cursos e palestras feitos dentro da organização. Vídeos motivacionais, feitos até por outros colaboradores, que incentiva a criatividade. Clubes de leitura, para buscar cada vez mais a formação e a capacitação dos colaboradores. Intervenções teatrais, para que determinado assunto, que possa ser maçante, possa ser dito, passado de uma forma mais criativa, mais motivadora. Um coral, um coral dentro da empresa traz o quê? Traz com que as pessoas cantem por um objetivo comum. Mensagens virtuais, através dos próprios canais de WhatsApp, Messenger e assim por diante. Valorização do cliente interno. Eu tenho visto isso muito e é bastante interessante. Determinados lugares, sempre colocam lá o colaborador do mês, ou seja, aquele que atingiu o seu melhor desempenho. Isso cria uma alegria muito grande, um incentivo muito grande para ele e cria para os outros aquela vontade de também chegar lá. Ambientação. É bastante interessante que tem muitos profissionais, muitos colaboradores que não conhecem todos os departamentos, nem todos os setores. Aí vale a pena fazer o que eu sempre digo, é a viagem interna. Ou seja, pega esses colaboradores e dê uma passada de um dia inteiro por todos os departamentos, todos os setores, apresentando as pessoas e dizendo o que elas fazem. Um videojornal postado com uma certa frequência, por exemplo, uma vez por semana dentro da rede corporativa, utilizando inclusive o correio eletrônico. Por quê? Porque as pessoas hoje estão conectadas. Ou seja, leva informações dentro dessa conectividade. Infográficos, que é a visualização dos resultados da empresa, aonde ela efetivamente está chegando. Ou não, que serve aí como fator motivacional. Viu só quantas ferramentas de comunicação interna existem para ajudar sua empresa a ter um bom marketing interno? Então, é hora de começar a se planejar e incluir algumas dessas em sua empresa, em sua organização. Ou seja, leva informações das em sua organização. Ou seja, levante essa em sua organização. Ou seja, leva palavra para ajudar sua empresa. Ou seja, leva para ajudar sua empresa a ter um bom marketing interno. Obrigado.